Música Uma outra situação que preocupa no Vale do Juruá é o aumento no número de casos de doenças sexualmente transmissíveis como hepatites, sífilis e o vírus da AIDS. No total foram 18 novos casos de hepatite B, 6 de hepatite C, 8 de sífilis e 1 de AIDS. Vale ressaltar que a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível e a hepatite C é considerada a mais danosa. A sífilis, outra doença sexualmente transmissível, provoca o nascimento de crianças com problemas neurológicos e é transmitida também pela mãe infectada ao bebê. O deputado, que passou a semana com o gabinete dele fazendo diagnósticos precoces, voltou assustado com o aumento dessas doenças na região e com as condições das pessoas afetadas. Se não houver uma intervenção direta do governo do estado, as pessoas vão morrer a míngua? Estão morrendo. Muitas pessoas estão morrendo. Hepatite B e D, lá no Juruá, são casos alarmantes, são muitos casos. E, por exemplo, nós não temos na saúde pública aqui do estado PCR de delta. Só é feito na rede particular e custa R$ 800. É o exame que mede o número de vírus no organismo. Ele é necessário para que as pessoas possam entrar em tratamento. E, infelizmente, no estado, nós não dispomos desse exame. Música 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 Legenda Adriana Zanotto